Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Bilbo Eleonis e estamos com mais um vídeo. Deve já, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal para não perder vídeos novos. Então vamos que vamos, solta a vinheta. Vai! Então galera, o vídeo de hoje é uma parceria com o B-Boy Serli, SPC, SDC Power Movie. É o canal dele muito bom, vários tutoriais, que é bom que é espanhol, dá para você entender, beleza? Então, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, fortalece lá, que ele faz vários tutoriais. Ele também está fazendo um compilado que eu fazia do jogo B-Boy, infelizmente eu não tenho Playstation 2 mais para estar continuando. E meu computador não consegue rodar esse jogo porque ele é pesado, mas eu vou voltar. Então é isso galera, vamos lá para o que interessa. O tutorial de hoje é Devil Trash, como vocês sabem, quer dizer, vocês não sabem, mas eu já tenho esse tutorial no canal Devil Trash. Porém, como esse é um vídeo parceria, eu vou estar enviando para ele esse vídeo aí, e ele vai me enviar vídeos dele, tá? De alguns tutoriais, e eu vou postar aqui no canal. É um fortalecimento de ambas as partes, beleza? Então vamos para o que interessa, vamos aprender Devil Trash. Primeiro de tudo gente, muito importante, very, very important. Você tem que ter o abo-freeze dominado. Você tem que ter o abo-freeze, ok? Para ter o abo-freeze, controle, e do outro lado também, ter controle, tá? No abo-freeze, tem que ter controle aqui, tem que ter controle. Tá ok? Após ter esse controle, você também deve treinar alongamento. Alongamento é obrigatório no break, em qualquer esporte, dança, porque aí seu corpo vai se manter em forma, como se ele estivesse ficando mais elástico, ok? E o que a gente vai fazer para aprender o abo-freeze? É o seguinte, não tem stalwart, stalwart para quem não sabe, é a bandeira rodando, bandeira rodando, tá? A gente vai fazer a mesma coisa com o cotovelo, tá aqui ó, abre as pernas, bota a mão na frente, e volta. Vou fazer de novo, ó, é bom. Se você tiver sentindo dor, que é logo no início da sua sente, usa a cotoveleira. Quando o cara treina muito tempo, ela não sente mais dor não. Então, ó, aqui, eu vou botar minha mão à frente. Beleza? De novo. Tô aqui, à frente. Eita, virei. Mas vamos lá de novo, que virei. Tô aqui. Isso. Aí, bota o cotovelo. Beleza? Vai fazer esse movimento. Cotovelo. Cotovelo, mão. Aí, cotovelo. Cotovelo, mão. Tá ok? É a mesma coisa que o cara estiver fazendo. Joga aqui. Jogou. Aqui, ó. Tá bom? Pronto, voltamos. Porque deu limite de gravação. Mas a mesma coisa, que parou aqui assim. Aí, cotovelo. Passa pra lá. Aí, mão de novo, tá vendo? Aí, cotovelo. Aí, vai, pra frente. E assim vai. Beleza? E quanto mais alto, melhor. O corpo. Your body must be this form. Up. You know? And that side. Ok? This happens after time. No caso, isso acontece depois de um tempo. Tá? Pra ficar normal. Vamos lá. Loco de cotovelo agora. Parado. Dá um pouquinho do que é que eu te interro. Ó. Tô aqui, não tô? Deixa eu ver. Vou ver o meu bichão. Aqui, ó. Cotovelo. Eu vou jogar pra frente. Tá? Pra lá. E não pra cá. Aqui. Vou repetir. Eu jogo pra cá. Pra cima. E não pra cá. Não. Pra lá. Ok? Vamos lá. E as pernas. Eu chuto. As duas juntas. Chuto. Não precisa fazer rotação, não. Tá? Eu chuto. Logo de início. Tipo um hand hop. Vamos lá. Ó. Cotovelo. Tá vendo? Aí desce. Aí de novo. Cotovelo. Sacou? É tipo isso. Ó. Cotovelo. Tá vendo? Aí desce. Aí de novo. Cotovelo. Sacou? É tipo isso. Chuta. E gira. Chuta. E gira. E aqui em cima. Tá? Em cima. Depois vai abrindo. Tá? E pra ficar assim. Vá. Mas primeiro é aqui. Beleza? Então esse foi o tutorial. Se você gostou. Deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal aí. Pra tá falecendo. E qualquer dúvida. Só comentar aqui abaixo. Que eu estarei esclarecendo pra vocês. Tá certo? É basicamente isso. O Power Movie. O que você deve treinar. Pra tá ficando bom. Após isso. Após o tempo. Se eu botar aqui vai sair assim. Tá. Pernas abertas. Rotação. O BNJ. Vamos lá. Isso é só essa base aqui pra terminar. Pernas abertas. Bota a mão. Gira. O torreiro. E joga. Pra cá. Ó. Vamos lá. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal. Tamo junto. Paz a todos. Tamo junto nessa parceria aí. Falou B-Boy. Peace. B-Boy Leone 10.